Esse foi um dos conteúdos mais requisitados, comparar o intermediário-prêmio de duas marcas com bastante aceitação pelo povo brasileiro. O Z3Pay passou pelos nossos testes e saiu com aquele gosto de satisfação e ao mesmo tempo um sentimento que poderia ter feito mais. O Zenfone 5 acabou de surgir no Brasil, nós comparamos os dois aparelhos que possuem especificações similares, chegaram custando preços equivalentes e são smartphones que podem durar por um bom tempo. Nos comparativos aqui do Oficina da NET, os telefones de Gladium no design e construção, hardware e performance, câmeras, bateria e também no software. Os dois smartphones são construídos seguindo tendências de mercado, trazendo uma tela maior, revestimento em vidro e bordas em metal. O Zenfone é levemente menor que o Moto Z3 Play, porém comporta um conjunto com o notch e uma tela de 6,2 polegadas. As bordas do Zenfone são menores que a do Z3 Play, tornando o aparelho mais elegante e próximo do que os usuários buscam. A Motorola posiciona o sensor de impressões digitais na lateral direita do telefone. O alto-falante de mídia está no mesmo local de chamadas, mas ele não é estéreo. No Zenfone 5, o alto-falante de chamada é um secundário do telefone. O principal está localizado na parte de baixo dele, onde às vezes é coberto pela mão. O posicionamento destes itens é mais cômodo no Moto Z3 Play. A ASUS compensa com mais features. Em termos de design, por ser um telefone que ocupa melhor a face frontal, meu ponto nesse quesito vai para a ASUS. Um ponto forte no Moto Z3 Play, a Super AMOLED de 6 polegadas é melhor que a Super EPS da ASUS. As telas AMOLED, como já mencionei aqui, tendem a ter cores mais vivas e próximas da realidade, pois cada pixel da tela é iluminado de forma separada, conseguindo chegar a todos os tons e cores por cada pixel. Por esse motivo, consideramos um contraste infinito nesse tipo de tela. Então, ponto para a Motorola. O hardware dos dois aparelhos é praticamente o mesmo. O processador é igual ao Snapdragon 636, com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Podemos equiparar os dois telefones no quesito de hardware. Porém, nos relatórios de benchmark, apontam que o Zenfone 5 leva plena vantagem. Apenas no teste do app GFX que o Z3 Play ganhou por 2 frames por segundo de diferença. Enquanto no AnTuTu, o Zenfone 5 fez 139 mil pontos e o Z3 Play 116 mil pontos. No Geekbench, o modo single-core, onde apenas um dos núcleos do processador é testado por vez, o Zenfone fez 1520 pontos, contra 1330 do Z3 Play. No multi-core, o Z3 Play fez 4945 pontos, contra 5311 do Zenfone. E por fim, o PC Mark atingiu 6049 pontos no Zenfone 5, contra 5875 no Z3 Play. Em resumo, a ASUS, com otimizações de software, conseguiu tirar o melhor proveito do conjunto processador e memória RAM. Ponto para a ASUS. Em termos de câmeras, os dois telefones contam com um conjunto duplo de sensores na câmera principal e gravam vídeos a 4K a 30fps. O Zenfone 4 com duas de 12 megapixels, um sensor wide-angle e outro normal. Já o Moto Z3 Play com um sensor de 12 megapixels e outro preto e branco de 5 megapixels. Nos dois telefones, o segundo sensor tem uma função secundária, que auxilia para melhorar o efeito buquê. A câmera frontal dos dois telefones é de 8 megapixels e nenhum deles conta com flash frontal em LED. A galeria de fotos pode ser vista no link da descrição. Disponibilizamos também as fotos originais para você poder comparar. Podemos notar que na câmera principal, o telefone da ASUS saiu um pouco melhor, principalmente quando o plano da foto era em condições baixas de luz. Ponto para a câmera traseira do Zenfone 5. Quando falamos de câmera frontal, a ASUS ainda peca. As fotos ficam sempre esbranqueçadas com um tom opaco, diferente do Z3 Play, que incorpora as cores mais fielmente. As duas câmeras se equiparam em fotos noturnas, portanto esse ponto vai para o Moto Z3 Play. A bateria é um ponto similar à performance. A ASUS colocou 3.300 mAh por contar com uma espessura maior no telefone. Essa capacidade maior refletiu também um pouco mais de autonomia, porém nada astronômico. O uso intenso dos dois telefones vão ter menos de 6 horas de tela. Já em uso cotidiano, você certamente terá condições de chegar ao final do dia com pelo menos 15% de carga em ambos os aparelhos. Por mais que a bateria do Zenfone 5 seja maior, aliado ao ajuste de consumo por inteligência artificial, os dois se equiparam e aqui ficou um empate técnico. E se tratando de software, os dois aparelhos contam com Android Oreo. A Motorola empregou a versão 8.1 do Oreo, enquanto a ASUS a 8.0. Com menos modificações que o Zenfone 5, o Z3 Play carrega apenas os apps Moto, gestos, ações, tela e voz. No review do Z3 Play você pode ver todos eles em ação. A ASUS, por sua vez, focou em limpar ainda mais a ZenUI. Quem assistiu o review do Zenfone 4 pode ver que eu citei a faxina que a fabricante fez em seu software. A ZenUI 5.0 já se beneficiou dessa limpeza e agora empregou inteligência artificial para diversas situações. Desde a melhoria de desempenho, quando necessário, até o ajuste de consumo de bateria. Tanto a Motorola quanto a ASUS vem trabalhando para ajudar as tarefas cotidianas dos usuários. Mas em 2018 podemos dizer que a fabricante talianesa empenhou-se mais em trazer novidades. O software da Motorola de 2018 vem com praticamente as mesmas funcionalidades do ano passado. Enquanto a ASUS entendeu o pedido das pessoas, limpou a interface, ainda assim a Amazon UI, mas as telas estão cada vez mais próximas do que a Google implementa. Ainda possibilitando uma série de personalizações e diversas novas funcionalidades que vão aprender com seu uso cotidiano e aplicar em benefício ao consumo de bateria e melhora de performance no smartphone. Pelas novidades e empenho, a ASUS merece esse ponto no software. Aqui, algumas filtros que podem ajudar na escolha do telefone. A Motorola se beneficia das opções de snaps. Um ponto positivo, apesar dos preços salgados dos módulos. Nenhum deles conta com certificação e proteção de água. Os sensores são os mesmos nos dois telefones. Eles também contam com desbloqueio facial, recurso oferecido pelo Android Oreo. O resultado da comparação entre os dois telefones. O Zenfone 5 se saiu melhor. São dois telefones que lutam pela mesma faixa de consumo, o intermediário premium. Os preços atuais podem ser determinantes para a compra de um ou de outro. Agora, sem avaliar preços, a minha escolha seria o Zenfone 5. E você, qual escolheria? Comente, deixe o seu like para que esse vídeo alcance as pessoas que estão em dúvida sobre qual dos dois telefones deveriam escolher. E inscreva-se no nosso canal para receber novos vídeos de reviews, comparativos, primeiras impressões e muito mais sobre smartphones e tecnologia. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!